A atuante vereadora Tatiana Lemos me apresenta aqui, goianiense, nossos únicos patrões, algo muito grave em relação ao transporte coletivo. Tatiana, muitíssimo obrigado, mas como documento é seu, a denúncia sua, eu gostaria que você apresentasse para que a gente em nossas redes sociais entre de sola neste assunto. Então, vereador Jorge Cajuru, nós temos duas denúncias muito graves que nós estamos recebendo nas nossas redes. Uma é que continua a cobrança indevida de R$ 4,00, apesar de não ter sido, e se Deus quiser, nós vamos conseguir que não seja, é permitido ainda esse aumento. De forma sorrateira. De forma sorrateira, essas empresas que além de já roubarem todos os dias a dignidade da população que anda de ônibus, estão cobrando R$ 4,00, o que é ilegal. Crime. Não é um crime. Outra coisa, Cajuru, é que nós recebemos a denúncia e aqui nós estamos passando de todas essas linhas de ônibus. Aí tem linha por linha. Linha por linha, especificamente, de ônibus que foram retirados. Antes a pessoa esperava meia hora, agora espera uma hora, uma hora e vinte. Então, tiraram a quantidade de ônibus dessas linhas, já que o Ministério Público proibiu que fosse aumentada a passagem enquanto não melhorasse o transporte. E as empresas, além de não cumprirem, estão fazendo mais esse crime de diminuir a quantidade de ônibus nessas linhas. Isso, fere cláusula contratual, que é a questão da frota, né? Isso, fere a cláusula contratual. E você, como membro da comissão que investiga... Membro não, colaboradora. Eles falam que eu queria membro. Não, você é o membro que está contribuindo muito com a questão do transporte coletivo em Goiânia. Nós estamos te passando para que você investigue detalhadamente o que essas empresas estão fazendo. Aqui está linha por linha e eu tenho certeza que nas suas mãos essa denúncia vai para frente. Nas nossas mãos, Tatiana. Só confirmando, vereadora, as linhas que os ônibus não estão trabalhando conforme o contrato. Ou seja, faltam ônibus nas linhas. Faltam ônibus nessas linhas. 105, 286, 706, a linha 520, 574, a linha 282, 025, 175, 035, a 264, a 263, A 518, a 027, a 028, a 016, a linha 514, a 018, a linha 144, a linha 013, a 259, a linha 405, a linha 052, e por fim a linha 717. Todas essas nós recebemos a denúncia que pessoas que esperavam às vezes meia hora, agora estão esperando uma hora e vinte minutos. Ou alguns até mais, alguns menos, mas que tiraram ônibus dessas linhas, essas empresas de forma criminosa. Mais um crime contra a população feito por essas empresas do transporte coletivo aqui em Goiânia. Tatiana, de você eu só poderia esperar isso. Vereadora, conte comigo, a denúncia vai para o ar e vamos continuar em cima. Inclusive, denunciando a CMTC por este ato irresponsável, mais uma vez para variar. Obrigado e bom feriado para você, vereadora Tatiana Neto. Obrigada a você, Cajuru, bom feriado. E eu tenho certeza que nas suas mãos nós vamos conseguir que essas empresas respondam também criminalmente, por mais esse crime contra a população. Obrigada. Obrigada. Obrigada.